Isso acontece daqui gravando, mano. Que foi, meu irmão? Já passou. Oxe, passou, o bicho não vai nem aí. Ele não chegou nem aí na frente. Ele não chegou nem aí na frente. Não. Você está errado, velho. Ué. Está errado, está errado. Deixa eu olhar para o senhor. Não, mas deixa, deixa. Vai cair o churume na tua perna, porra. Vai cair o churume. Tem nada, não. Tem nada, não. O senhor já cheira igual a uma. Tem nada, não. O seu cheirinho é igual de churume. Ué. Ó, Adesinha, eu estava te falando. Vem cá. Olha, mané. Não, olha. O outro. O, 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 o... É os novatos. Os cabas sapatos novatos que tem agora. Hum. Que não esperam, não. Quando chega ali, você leva a metade do lixo, você anda lá se embora. Ah, eu já vi. É o que está com a... Ah, eu já sei qual é, os meninos novos. Eles fazem o seguinte. Eles não estão entrando aqui na rua mais, não. Já percebeu? Ele está ali na frente da volta. Ah, meu vei. Estarrado. Tinha um veiinho aqui. Seu Francisco... Francisco se chamava Francisco doidinho. Mas ele não era doidinho, não. Seu Francisco doidinho, ele tinha noventa e sete anos. Bom. Noventa e sete anos. Era o que trabalhava antigo aí no carro do lixo. Motorista? Não. Ele pegava lixo lá dentro. Ele era garim. Puta porra, meu vô. Noventa e sete anos. Era. Já tinha sete anos que ele estava na prefeitura. E ele aguentava pegar lixo? Pegaram e aposentaram ele, sem precisão. Aposentaram ele. Era o meu trabalhador aqui, tia. Mas também ele estava... Ele já estava na hora. Não, mas ele corria que sua porra. Ele corria mais do que eu. Ligeiro. Corregava. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Noventa e sete anos. Noventa e sete anos. Correndo. Ela pegava... Pegando lixo. Nossa, que trabalhava que sua porra. Alegre que sua porra. Pegava lixo de um lado. Agora ele morre. Em casa ele morre. Não, meu Deus. Em casa ele morre. Porque a atividade dele era o lixo. Era para botar ele. Para deixar ele trabalhando, né? Tu só conhece ele? Oxe, das antigas. Chegava aqui. Eu dava um cafezinho aí. Chama ele para a gente trocar um papo com ele aqui depois. Vai, vai, vai. Vamos chamar ele aí. Noventa e sete anos. Noventa e sete anos. Noventa e sete anos. Ainda carregava lixo. Carregava. O melhor trabalhador que tinha daqui. Pera aí, mano. Eu vou botar esse lixo. Deixa aí. Amanhã ele vem mais. Vem cá, porra. Quero falar contigo, porra. O assunto é sério aqui. Vem cá, porra. Pera aí, pera aí, pera aí. Isso aqui não pode ficar aqui porque já está cheio. Entendeu? Bota ali na casa do bote. Depois a gente pega essa porra. Não, casa do bote não. Pode, pode. Fica na sua. Fica na sua. Fica aí que eu sei dar um jeito. Eu sei dar um jeito. Pera aí. Que isso, porra. É que eu estou desconfiado com uma cara estranha. Vem cá, porra. Quero terminar o assunto contigo, porra. Pera aí, porra. Eu estou conversando, porra. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Pega no lixo assim não, porra. Isso é sujo, porra. Fica quieto aí. O que foi? Eu não acredito não, velho. Eu estou linda, velho. Puta merda, vovô. Cala a boca. Aí é. Meu Deus do céu, velho. Está vizinho novo. Como é que tu tem coragem de fazer uma nojeira dessa, porra? Ei, vovô. Para, porra. Fecha o rabo. Fecha o rabo. Fecha o rabo. Vovô, porra. Pelo amor de Deus, vovô. Meu Deus, ele está jogando lixo na casa dele. Eu não estou acreditando nisso não, velho. Não, sério mesmo. Sério mesmo. Sério mesmo. Não, ei, ei. Passasse tu limite, porra. Vovô, quer? Vovô. Vovô, porra. Vovô, porra. Vovô, porra. Meu irmão, tu está ficando doido, velho. Vovô, porra. Vovô, porra. É sério, vem cá, porra. Jogando todos os lixos na casa da vizinha, velho. Existe isso não. Ei, porra. Vem cá, vovô. Vem cá, vem cá. Sério mesmo. Tu está achando isso bonito, é porra? Cala a boca, porra. E eu vou ficar com lixo aqui? Eu vou ficar com lixo aqui? Lá é lixo, lá é lixo. Vem cá, vovô. Por favor, vem cá. Vem cá, vem cá. Por favor, senta aqui. Senta aqui, que eu nunca... Eu não pensei que isso ia fazer. Senta aqui. Senta aqui, por favor. Não, não. É vizinho novo, não. Não, independente, vovô. Independente se é vizinho novo ou não, vovô. Não, não. Vem cá, senta aí. Ô, vovô. Eu vou perder o lixo. Vovô, se o lixo não passou hoje, ele passa amanhã. Por que tu jogasse o lixo na casa da vizinha, porra? É vizinho novo, é vizinho novo, porra. Ele não sabe mais, não. Ô, vovô, pelo amor de Deus, que falta de educação. Mal jeito é essa, vovô. É vizinho novo, mano. É vizinho novo. Aí, só porque é vizinho novo, tu joga um bocado de lixo na casa do vizinho, vovô. Lá, ele pega lá, lá, eles agendam pro lado de lá, lá... É bom que a vizinha venha jogar esse lixo de volta pra cá, então chama a polícia pro senhor. Isso tá errado, vai. Como é que tu joga um saco... um tonel de lixo desse lá na casa do vizinho? Meu Deus, galera, não tô acreditando, não. Ele jogou um lixo na casa do vizinho, mano. Olha aí, ó. Pegando garrafa. Ela tá reclamando lá. Ô, vovô... Ela tá dizendo coisa. Tá dizendo coisa. Eu não tô escutando ela dizer coisa não, vovô. Pelo amor de Deus, sai daí, porra. Sai daí, sai daí, sai daí, porra. Ô, vovô, tu já... Tu já é acostumado a fazer isso? Porque depois nós nem vimos nada. Nós não vimos nada, uma porra. Eu vi. Vovô, se alguma coisa acontecer aqui... Primeiro a gente mora aqui junto. Se acontecer alguma coisa aqui, o culpado é o senhor. Tem pra quê? Tu tá fazendo... Eu vou dizer até os meninos, velho. Que o senhor tá passando daí... Meu irmão, jogando lixo. Só queria que... Eu vou ficar com lixo aqui, é? Eu vou ficar com a casa cheia de lixo? Só queria que... Só queria que jogassem lixo na sua casa. Queria que vinha essa aqui uma galera... Aqui o vizinho, pronto. Mané, mané. Um menino novo aqui do lado. Jogassem lixo aqui pra dentro. Isso tá errado, velho. Mané, mané. A minha casa é a minha casa, né, mané? A minha casa é a minha casa, né? Entendido? Aqui é outra coisa. Entendi. É por isso que algumas vezes eu já vi ali no beco daqui, nesse corredor aqui na minha parte, um bocado de lixo também. Foi tu, né? Hum? Foi tu, né? Da onde? Um saquinho que tu joga porque tu quer se livrar da tua casa, né? Do teu terreno, né? Não, porque aqui tem que ficar... Porque senão eles aí eu te reclamo, pô. Eles já reclamam quando tá tudo sujo aqui. Queira, vai, vai. Vovô, olha pra mim. Tu já fizesse isso umas vezes, foi? Hum? Tu já fizesse isso umas vezes, foi? Jogar o lixo na casa do vizinho assim? Não é! Lá eles pegam lá e botam lá pra frente o carro do lixo quando passar por lá eles pegam... Alguém já desconfiou disso do senhor? Alguém já falou isso pro senhor? Alguém já disse assim? Alguém já brigou? Ou ninguém sabe ainda? Não, vai ver eles. Desconfio, né? Desconfio, né? Desconfio, né? Aí quando desconfia eu digo que é meus meninos. Isso é meu... Meus negros. Já deve ter dito que foi até eu, né? O senhor deve ter dito já que isso aí foi até eu. Tenho certeza. Isso é mané, mané foda, mané suja com sua porra. Né? Vai ver, né? Vai ver, né? Eu não posso tá levando a reclamação porque eu já sou velhinho, né? Entendi. Isso é safado desse mané que ele pega e... Eu vou falar com o filho de dona Rosa aí que já falou. Ei, ei, ei. Vamos logo assumir. Vamos logo assumir. Dona Rosa não tá morando mais não. Dona Rosa não. Ah, é outro vizinho. Eu vou fazer amizade, vou fazer amizade com eles e vou dizer logo a verdade porque depois sobra pra mim. É, é o vizinho. Ela alugou a casa aqui. Aí tem a outra... É outra pessoa. Certo. Não, independente. Eu vou lá na frente agora e já tiro o meu da reta porque o senhor tá jogando lixo, velho. Na casa do vizinho. Vovô, o senhor é o pai do lixo, velho? Mané, mané. Mané, mané. Pai do lixo. Pai do lixo, senhor. Pai do lixo. 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 Mané, mané. 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 Peraí, peraí. Pai da tua mão tá suja, pô. Não tá me chamando do pai do lixo? Tá me chamando do pai do lixo? Pai do lixo é assim mesmo. Não tá me chamando do pai do lixo. Mas peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ele jogou o lixo na casa do vizinho, mano. Na moral, pô. Olha pra ali, ó. Desculpa aí, mano. É que eu bati com tudo. Foi uma mão suja nisso? Hum? Desculpa aí. É que eu bati com tudo. Se fosse lavar... Ai, tá bom, meu vô. Mas a mão tá limpa agora. Agora limpei, ó. Não, tá bom. Tá certo, tá certo. Ei, ei, ei. Agora, vovô, eu não vou aceitar isso não. Isso tá errado, velho. Você fecha o rabo. Você fecha o rabo com isso aqui. Toda a vida eu fiz isso e ninguém reclamou. Agora você fica... Eu tô com uma curiosidade aqui que eu fiquei na minha cabeça agora, vovô. O senhor falou... Agora bateu na cabeça o assunto. E eu vou aproveitar aí pra puxar umas filmagens antigas. O senhor disse que eu fiquei voando por aqui e tudo foi. Quando eu tava do vampiro? Chegou. Fiquei mesmo, foi? Chegou. Mané, você ficou a coisa mais terrível do mundo. Mas eu... Você abria as asas assim, as asas ficavam com mais de dois metros cada uma amarrada. Eu vou pedir pra Serginho as filmagens de uma semana e vou parar a tarde hoje só pra ver se eu acho essa filmagem. Porque eu queria ver pra mostrar isso na televisão, sabe velho? Pra mostrar. Mas era muito ligeiro, mané. E era muito por cima, mané. Eu acho que a filmagem pro baixo não pegava não. Pegava. Não, porque você passava, filmava por cima. Entendeu? A filmagem não só é de cinco metros pra baixo. Mas pega eu passando pelas paredes, né? O senhor disse que eu passava pelas paredes assim, por dentro. Pega eu passando pela grade aqui, que essa câmera é bem focal aqui na grade, porque tem que ser virada pra cá. E a da parede pega bem eu entrando na parede assim, né? Eu vou procurar, vovô, com calma. Tu vai pra onde? Eu vou pra cá do Serginho, porque eu vou pedir pra ele a gente. Não precisa não, mané, 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 mané. Eu acho que não pega não, porque tu era muito ligeiro, mané. Tu estava muito ligeiro. Mas eu boto na câmera lenta, eu vou lá agora. Ei, mané. Ei, mané. Ei, mané. Ei, mané. Não precisa não, mané. Não vai precisar disso não, mané. Vai precisar mais disso. Mané? Mané? Deixa eu falar alguma coisa, mané. Mané? Mané? Mané, pera aí, mané. Pera aí, por favor, mané. Que foi? Tu vai pra onde? Eu vou lá em Serginho, porra. Não. Não precisa de agora. Passa tarde todinha vendo aqui com calma. Não, mané. Mané, fica aqui mais eu, porra. Tu nunca mais ficasse por aqui com eu, né? Nem batendo papo, conversando. Não, fica mais tarde, porra. Não, rapaz. Fica aí, mais eu, mané. Vou fazer aí. Vou fazer um chá pra gente. Um chá. Uma coisa aí. Um arbolado.